Música Olá pessoas, aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje é muito importante, o papo é reto, inclusive hoje teve pouquíssimo gameplay Realmente porque eu tenho que arrumar a agenda e realmente agora é uma semana bem diferenciada E eu espero que seja bom pra vocês, porque vai ser uma parada bem próxima minha e de vocês É por isso que eu tô aqui Bom, já fechei minha agenda, pelo menos a princípio, da BGS, sim, dessa semana Não só da BGS, de streams que eu vou participar e coisas do tipo Pode ser que tenham mudanças, pra que você acompanhe essas mudanças é necessário que você me siga no Twitter No arroba Gamer Patife, me segue lá porque se tiver alguma mudança, alguma coisa em cima da hora Pô, vou na BGS, cara, tiver Patife, cara, é só acessar o Twitter, beleza? Tudo, eu atrasei, na real, esse vídeo deveria ter saído antes, mas é que oficialmente só agora Eu fechei minha agenda e não vai dar pra sair, enfim, infelizmente, mas vamos lá Hoje tem um kart ao vivo, ele vai ser transmitido pela UE Brasil Que é a mesma que transmite o campeonato de Rocket League Eu vou deixar o link aí na descrição, que é o kart comemorativo da Rockets Sim, de um ano da loja Rockets, loja física da Rockets Mano, é um kart que foi organizado pelo Zigueira com a Rockets Então tem uma galera muito boladona Vai ter Rato Borrachuda, Stereo, Zigueirinha, Cauê Moura, Muka Muriçoca Eu vou estar lá também Mas tem uma galera, eu vou deixar o link pro evento aí também na descrição Tá, o do kart, é direto, vai ser o da UE Brasil e o negócio pro kart E aí tem a imagem de todo mundo que vai participar Vai ser muito foda, vai ser transmitido ao vivo E obviamente que eu também vou gravar algumas coisinhas Eu vou ver se eu consigo levar minha GoPro e colocar lá no capacete, alguma coisa do tipo Que vai ser bem irado, beleza? Este é o evento 1, hoje, quarta-feira, dia 7 Esse vídeo tá indo depois do evento, ah, então se você entrar lá Você vai conseguir, eu não sei se tá indo depois ou antes Eu não tenho certeza Mas você consegue ver ainda o evento lá no site da UE Brasil Mesmo o gravado, se foi depois dá pra ver o gravado Se foi antes dá pra ver o ao vivo e mandar lá Sua torcida vai pra CIF, beleza? Amanhã tem o primeiro dia da BGS Amanhã é o dia fechado pra imprensa na BGS Eu estarei rodando na BGS Então se você comprou o ingresso VIP, se você é imprensa, se você é expositor Eu estarei na BGS amanhã o dia inteiro Também levarei a minha câmera pra lá E lá eu vou gravar tudo o que tiver pra fazer na BGS Então eu vou gravar um guia pra você que vai na BGS E pra você que não vai na BGS Que vai ficar em casa mostrando as principais novidades As coisas jogáveis que estão por lá Porque teremos alguns bons jogos Porque provavelmente essa próxima janela de lançamento aí Desses próximos meses Vai estar toda disponível na BGS, beleza? Dia 9 o bagulho começa a ficar louco Porque às 15h30 eu estarei na Activision E pelo que eu vi aqui, eu vou jogar contra o Zigueira Eu vou escalar um time ali na hora E o Zigueira vai escalar um time na hora E a gente vai jogar Não sei se eu vou escalar dois times Ou se o Zigueira vai escalar um ou vou escalar o outro Eu não tenho certeza de como vai acontecer isso Mas eu e o Zigueira estaremos no mesmo horário No stand da Activision para jogar Call of Duty com vocês Sim, a gente vai escalar um time lá Vai ser louco esse bagulho Então eu espero que vocês participem Dia 9, sexta-feira, 15h30, né? Na Activision Depois eu vou... Ah não, na quinta... Não, na sexta aí Na sexta é só a Activision E eu vou estar pelo evento Cara, vocês querem me ver no evento? Eu vou estar rodando pelo evento Eu vou estar caminhando Normalmente eu fico fazendo isso Ou eu vou estar no stand da Azubo Ou no stand do YouTube Primeiro me procure no stand da Azubo Que tem mais chance de eu estar lá Aí depois se eu não estiver Você vai no stand da frente Que é o do YouTube Que eu vou estar no do YouTube Se eu não estiver em um, eu estou no outro Ou estou rodando no evento Se você me ver, mano Me chama lá Tira uma foto Pode trocar ideia Não tenho vergonha E estamos juntos Porque vira e mexe Mano, eu recebo o tempo inteiro Ah, eu te vi lá e não tirei foto Porque eu tenho vergonha Mano, vai lá Não tem ideia Eu adoro trocar ideia com vocês Adoro receber carinho de vocês Adoro conhecer vocês pessoalmente Então se você me ver algum dia da IBGS Não hesite em falar comigo Ok? Então é isso 15h30 na sexta-feira Activision E além disso Estarei na Azubo E no YouTube Tá? No sábado Às 15h Eu vou jogar Rainbow Six Siege Na Razer Tá? Então eu estarei Às 15h Jogando Rainbow Six Siege Seed Na Razer E às 19h Estarei ao vivo Na Ubisoft Tá? Eu acabei de perder Deixa eu ver Ih, eu perdi o link Que merda Tava com o link aqui na minha frente Do que eu vou falar no dia Mas enfim Vou estar aí Mais algumas pessoas Eu não lembro exatamente O tema dessa palestra Mas vai ter alguma coisa Eu vou estar falando Não sei se era Puta, eu não lembro Cara Mas eu vou estar na Ubisoft Ok? Se você está na sua casa Se você não vai na BGS Você conseguirá conseguir ver A stream da Ubisoft Tá? Pelo UBTV E se você estará lá presencialmente Você conseguirá ir no stand da Ubisoft E me ver lá também Beleza? Das 19h às 8h30 Esse aqui se não me engano No domingo Eu estarei apenas na BGS Caminhando e dando volta Talvez pouco tempo Que vai ser Um desses dias Eu vou precisar descansar E talvez seja o domingo Eu não sei se eu vou Eu não vou dizer Conselho que eu vou Talvez Se tiver um dia Pra eu não ir na BGS Vai ser o domingo Tá? Mas assim Dá uma passada na Azub Dá uma passada na Na YouTube E me lança no Twitter Pra ver se eu vou ou não É só olhar no Twitter Você não precisa nem me seguir Você não precisa ter uma conta no Twitter Você precisa abrir o meu Twitter E ver se eu vou falar lá Que eu vou ou não Na BGS No domingo dia 11 Ok? Dia 12 Eu vou de novo na BGS E aí eu estarei Às 16h Na Ubisoft Ok? Estarei lá Mais uma vez Pra receber todos vocês Pra ter muito carinho E tudo mais Então eu realmente Espero que eu veja Vocês lá E é mais uma live E essas lives Que eu vou fazer na Ubisoft Sempre vão ter gente Então vai ter uma Que eu vou fazer com O Pipe Pichu Vai ter uma Que eu vou fazer com Com a Malena Vai ter o Muka Muriçoca Então assim Sempre vai ter alguém comigo Então vão ser coisas Bem bacanas Eu realmente recomendo Que vocês estejam por lá E me procurem Na BGS Beleza senhores? Eu queria agradecer o apoio De todos vocês Eu quero saber Comenta aí Se você vai na BGS Me desculpem hoje Pela falta de gameplays No canal Mas realmente foi necessário Que eu trouxesse Esses vídeos Informando pra vocês Como vai ser a minha rotina Só porque a partir de amanhã Que é o primeiro dia da BGS Minha vida fica de ponta cabeça Tá isso pessoal Hoje eu vou filmar o kart também Vocês podem ir lá assistir Como eu falei Se esse vídeo saiu Antes das 10h Talvez deve ser ver ao vivo Se não Você vai clicar lá E vai ver a gravação Pra ver o Tomando NC no kart Eu sou terrível no kart É isso aí pessoal Muito obrigado Espero vocês na BGS E se você não for na BGS Fique tranquilo Porque vai ter muito conteúdo Da BGS aqui no canal Muito vídeo com os youtubers Que eu sei que vocês gostam Vai ter muita tag Tem muita coisa bacana Beleza? É isso aí Muito obrigado Tamo junto Um abraço Tô batido E até a próxima Fui